Fala galera, meu nome é Alexandre e estou aqui prestes a zerar o game Dark Souls 3. É o primeiro jogo que eu jogo da franquia e gostei demais do game. Eu estou aí com quase 70 horas de jogo e segui um detonado que eu encontrei na internet, detonado do sujeito chamado Alcã. Mandar inclusive um abraço para ele, um agradecimento, porque o detonado está muito bem feito, está completinho, muito bem escrito e muito bom mesmo. Recomendo demais para quem precisar ir de um detonado, quiser jogar o jogo seguindo algum tutorial. E para minha surpresa, no final do detonado, ele fala que temos três finais disponíveis para a gente poder escolher qual que a gente quer fazer. Eu sinceramente não tenho interesse nenhum em começar desde o início para fazer os três finais. E fiquei pensando, será que existe a possibilidade de fazer os três finais que a gente tem disponível? Na realidade são quatro, eu posso até tentar os quatro finais com um save só. Por que eu pensei nisso? Porque eu estou em processo de troca de Xbox e para minha surpresa, quando eu fui ligar um Xbox e o outro, eu joguei intercalando entre um e outro, um estava em uma cidade, outro na outra, na casa da minha mãe. E quando eu intercalava o jogo, para minha surpresa perguntava qual save eu queria continuar. Se era do próprio Xbox ou o que estava sincronizado na nuvem. Então eu pensei em fazer uma estratégia que é o seguinte, eu zero com um Xbox, o save vai substituir o da nuvem, mas eu abro o outro Xbox que o save vai estar antes do zeramento, para depois zerar de novo e assim sucessivamente até conseguir os quatro finais. Ou seja, um Xbox eu vou sempre preservar ele com o save offline, sempre antes de zerar. Sempre iniciar o save offline, depois ficar online, para o save substituir aquilo do zeramento. E dessa maneira ver se eu consigo aí fazer então os quatro ou três, não sei se vai dar para fazer os quatro completos, porque existe aquela situação do Dark Season, das quatro maldições, das oito maldições acumuladas. Eu não sei se vai dar certo, se eu vou conseguir fazer dessa maneira, os quatro. Mas três acho que eu vou conseguir tentar com essa estratégia. Não testei ainda, tá bom? Eu vou aqui mostrar o meu jogo para vocês, continuar o jogo. Esse é o meu save atual, está no mesmo ponto ali no outro Xbox, os dois Xbox estão com o mesmo save, tá bom? Eu estou usando o FAT primeiro. O que vai ficar o backup do save vai ser sempre o small. Sempre no branquinho ali vai estar o save que eu não vou substituir jamais o save dali. Só vou jogar com ele offline e entro online para substituir o atual. Então tá aí, esse é o meu personagem, o Constantini. Constantini, peguei do filme mesmo, só de zoeira. Fiz uma build de Paladino da Fé e estou aí com... Opa, passou direto aqui... Nível 107, 68 horas e 30 minutos de game. Eu explorava bastante o mapa e tudo, não seguia o tutorial no começo não. Cada área nova que eu pisava, eu explorava minha conta e depois eu li o tutorial para ver se ficava faltando alguma coisa. Antes de conversar com os NPCs também, eu não fazia isso sem ler o tutorial para saber qual era o final mais completo. Tá bom? Então aqui, vou colocar a última chama. Rapaz, bacana demais. Como podem ver, eu não removi o símbolo das trevas e já entreguei os olhos para a Firekeeper, tá bom? Para fazer o final completo. Esqueci o nome do final lá, mas é aquele final mais completo. Pronto, é isso. Vamos ver. Beleza. É galera, então aqui eu devo enfrentar o último boss e retorno com vocês depois quando eu for para mudar ali de Xbox. Vou mudar para o outro Xbox o game e ver se eu consigo carregar o save antes de ter zerado. Para poder repetir o zeramento. Depois que eu zerar aqui, vou salvar nesse Xbox. Vou carregar no outro Xbox, Offline. Vai estar naquele ponto de parada que eu mostrei para vocês antes. Vou entrar nele Offline. Aí ficar online e tentar sobrepor o save atual da nuvem para poder voltar para esse Xbox, recuperar o save atual da nuvem de novo e zerar de novo. E assim fazer os quatro finais se possível. Então volto com vocês depois de ter derrotado o boss final aqui. Então é isso galera. Estou de volta aqui em frente à fogueira. Acabei de derrotar o Cinder, que é o boss final. E já estou vendo aqui, ó. Estou vendo aqui duas possibilidades de final. Três na realidade, né? O primeiro final, que é tendo coletado as oito maldições. Que eu vou mostrar aqui para vocês no meu inventário. Mostrar aqui. Que itens. Muito bem. Oito maldições. Oito símbolos das trevas. Que é o item necessário para fazer o final mais completo. Ok? Voltar aqui. Então é o seguinte. Nós temos aqui três opções de final. O primeiro é invocando a Firekeeper nesse sinal. O segundo é invocando e matando ela antes de escurecer a tela. E o terceiro, que é o mais complexo, mais completo. Tendo as oito maldições. E acendendo a fogueira. Que se eu não me engano é o final Usurpation of Fire. Se eu tiver errado alguém me corrija aí. Então eu vou aqui tentar esse final. Depois do final eu volto com vocês de novo. Mostrando, vou abrir o meu Xbox One S no save antigo, offline. E tentar sobrepor esse save atual na nuvem. Depois de ter zerado. Aí eu vou ter novamente dois saves sem zeramento. Ok? Então eu vou apertar aqui, acender. Assistir o final. Vou pular o final aqui. E volto com vocês somente na hora de... Tem um rapaz lutando lá atrás com o boss. Está vendo? Sumiu. E volto com vocês na hora de fazer essa tentativa de substituir o save. Para fazer os três ou quatro finais talvez. Com um jogo só. Só mostrando aqui meu jogo antigo. Não vou acender ainda não. Só para confirmar o tempo aqui que eu levei para matar ele. Vocês viram lá no começo. Olha. Vinte e quatro minutos. Dei uma zanzada por aí também. Então beleza. Vamos lá. Não. Apertei o botão errado aqui. Então é isso. Vou acender aqui e vou ver o final. E volto com vocês mais tarde. Acender. Importante mostrar que estou acendendo. Beleza. Já já volto com vocês depois do final. Galera. Então estou de volta. Aqui agora eu estou no meu Xbox One S. Que é o que estava o save antigo. Vamos ver aqui. Eu estou no modo offline. Ainda não entrei online para recuperar o meu save antes do zeramento. Fazendo o login aqui. Checando o status. Fala que está offline. Vou iniciar o jogo no modo offline. Continuando aqui. E aí está. Eu estou até com a minha build aqui de PVP. Que é uma armadura mais leve que eu uso. Vamos só checar aqui. Configurações. Está aí. Vocês podem ver. Constantin. Level 107. 68 horas e 30 minutos. Depois disso aqui eu tinha trocado minha armadura. Para a área de Cavaleiro de Lothric. Tirei o meu grande machado do Matador de Dragões. Para poder só enfrentar o boss final só com espada e escudo. Então é isso. Agora. Vem a parte final da nossa estratégia. Eu vou ficar online. Aliás. Vou salvar com uma data mais atual. Data e hora mais atual. Da que eu fiz no zeramento. Vou salvar neste console. Depois vou ficar online. E espero que. Quando eu voltar para online. Peça para substituir o save da nuvem. Para essa versão que tem a data e a hora mais atual. E aí eu volto para o outro Xbox. E provavelmente vai perguntar qual save eu quero continuar. E eu vou falar que é o da nuvem. Que vai ter voltado para antes do zeramento. Ok. Então vou fazer esse procedimento. De salvar aqui. Vou salvar ele offline. Entrar no jogo de novo. Ficar online. E salvar nele online. Para ver se substitui o da nuvem. E já já eu volto com o resultado. Então está aí. Voltei. Acabei de conectar meu Xbox online. Mesmo Xbox ali. Xbox One S. Branquinho. Beleza. Vou voltar para o jogo. E ver se eu consigo conectar agora. Vamos lá. Conectado. Começar com este perfil. É agora o momento da verdade. Calibragens. Vamos lá. Vamos ver se vai perguntar. Conectando ao servidor. Vamos lá. Expectativa. É agora. Deixa eu ver aqui. Carregar jogo. Vai ser melhor se eu vou por aqui. Rapaz. Veja bem. Como está ali nos 68 horas e 32 minutos. É o save antigo. Vou tentar continuar desse aqui. Iniciar com o perfil. Rapaz. Vai funcionar. Viu. Agora é o seguinte. Eu vou entrar aqui e salvar ele online. Provavelmente vai substituir meu salvamento na nuvem. Depois quando eu voltar para o Xbox One Fetch. Vai me perguntar qual save eu quero continuar no jogo. Se é o da nuvem que vai estar mais atual. Que o do zeramento. Ou se é o do próprio Xbox que vai estar mais antigo. Apesar de ter mais horas. Veja bem. Então agora salvando aqui. Salvar o jogo. E já já eu volto no Xbox antigo. Para a gente ver se salvou na nuvem. E se vai perguntar qual que eu quero continuar. Olha só pessoal. Aqui eu voltei para o meu Xbox antigo. E temos aqui a escolha. De qual save eu quero escolher. Se é o da nuvem. O qual já zerei. Ou se é o save atual. Deste console. Que é mais recente. Como eu tinha mostrado para vocês. A data é mais atual. Apesar de ter menos horas de jogo. E agora que eu escolho. Qual save eu quero utilizar. Coloco esse save aqui. Que no caso é o que a gente precisa. Que é o mais recente. Que é o deste console. Ainda não zerado. Sincroniza o dado. Beleza. Vamos lá. Vamos só confirmar. Conectando-se ao servidor. Continua o jogo. E vamos ver. Vamos ver. Então minha estratégia até agora. Funcionando perfeitamente. Será que ninguém nunca pensou nisso? Eu nem pesquisei isso a fundo. E está lá. Estamos com a build antiga. Build PVP. Sem zeramento. Nível 107, 68 horas e 32 minutos. É isso. É isso. Então agora eu vou só dar uma descansada aqui à toa. Não está o zeramento. Não está aqui o menu de iniciar o segundo nível. O New Game Plus. New Game versão 2. Com os itens e tudo. Start aqui. Vou fechar o jogo. Fechando o jogo. Para salvar o jogo na nuvem. Salvo o jogo na nuvem. E pronto. Agora sim. Eu vou abrir o outro Xbox. E pedir para carregar esse save que está na nuvem. Que vai ser mais atual do que o que eu já zerei. E com isso vou conseguir zerar de novo. Aí repito o processo novamente. E vou conseguir fazer aí no mínimo três finais. E depois eu vou tentar fazer o quarto final. Que vai ser o final mais comum. Vou tentar sumir ali. Vou conseguir aliás. Vou conseguir fazer os quatro finais. Porque vai ser só pedir para a Firekeeper tirar as maldições. E pronto. Haha. Então daqui a pouco retorna aí novamente. Então é isso. Estamos aí de volta no Xbox One Fat. Pode observar ali. Ele está ligado. Vou iniciar o jogo. E vamos ver. Se vai pedir. Perguntar qual save eu quero utilizar. Passar aqui. Entrar. Começar o jogo com este perfil. Verificando dados. Momento da verdade. Sincronizando. 1%. Vamos lá. Checando status. Obtendo calibragens. Não perguntou dessa vez. Qual eu quero usar. Provavelmente não perguntou. Porque eu coloquei o meu Xbox One S. Como o console principal. E esse aqui agora é o subalterno. Então. Vamos ver se vai perguntar ou não. Vamos ver se vai ter restaurado o save da nuvem neste console. Vamos lá. Sincronizou. O save da nuvem que agora é mais recente mesmo. Sem ter zerado. E está aí. Voltamos com o save sem zeramento. Então eu vou conseguir realmente fazer quatro finais. Os quatro finais. Tendo dois consoles Xbox. Não vou precisar zerar o jogo quatro vezes. Vou conseguir somente com um jogo. Fazer os quatro finais. Lembrando aí pessoal. Que para poder fazer os quatro finais. Tem que ter seguido. O caminho mais difícil. Que é conversando com os NPC direitinho. Para poder acumular aí. No inventário. As oito marcas da maldição. As oito marcas da maldição. No caso. Aqui ó. Oito. Oito símbolos da treva aliás. Desculpe. Oito símbolos da trevas. Então é isso. Espero que tenham gostado aí da minha estratégia. E eu coloco. Na descrição do vídeo. Um mini tutorial de como conseguir. As oito marcas. Porque somente conseguindo as oito marcas. Que você consegue. Desbloquear possivelmente os quatro finais. Tem que falar direitinho. Com os NPC. Fazer o procedimento correto. Para tudo dar certinho. Conversa aqui com a Firekeeper. Observe que temos aí. Remover símbolo das trevas. Se eu conversar com ela. Que vai perguntar. Se ela quer colocar os olhos. Porque eu já entreguei os olhos. Para ela. Eu vou colocar aqui não. Porque o próximo final. Que eu pretendo fazer. Vai ser. O que ela não. Está com os olhos. Não removeu a moldição. É isso então pessoal. Agora eu não vou terminar. De fazer os finais não. Já deu para entender. Como que funciona a estratégia. Beleza? Valeu. Aproveitem aí. Quem precisar. De fazer essa estratégia. Não quiser jogar o jogo. Quatro vezes desde o início. Igual eu fiz. É isso. Até mais. Agradeço aí. A atenção. Espero que tenha muitos views. Muitos likes. No canal do meu colega. Porque o canal não é meu. Eu só fiz o vídeo. Porque a ideia foi minha. Abração. Valeu. Tchau. Tchau.